E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês uma nostalgia tremenda Donkey Kong Country 3 galera, olha isso Isso é música para os meus ouvidos cara, isso é música para os meus ouvidos galera Olha só galera, essa semana da nostalgia aqui na nossa série de Super Nintendo Só dê casão aqui para matar a saudade da gente Cara, que jogo massa Tenho vontade de deixar só a musiquinha tocando, é muito da hora Olha a introdução, que legal galera, que legal, que legal E não esquece, já deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal O menuzinho a gente pode ver que é bem mais simples do que o 3, né Aqui só tem as opções do save que a gente vai fazer, que a gente vai criar E embaixo tem ali apagar o save, né, Erase Game Vamos nessa aqui no primeiro, nós temos aqui um jogador, é o mesmo esquema Você joga sozinho, você joga os dois players Versus, né, um contra o outro E tem também aqui o time, que daí você vai com o personagem, com o Donkey E a outra pessoa vai com o Didi, nós estamos aqui no One Player Olha isso aqui cara, olha essa ilha galera Nossa caras, é muito massa, essa face, essa face E aqui Ele fica titi, ele fica titi Vamos nessa guys, vamos nessa guys E tem uma coisa muito legal Ah, eu entrei sem querer Tem uma coisa muito legal galera Do Donkey Kong mais recente que teve, né Donkey Kong Counter Returns Que ele tem quase o começo igual desse daqui Deixa eu ver o botão de pular aqui pra não pular errado E quando você entra na casinha do DK No Donkey Kong mais recente Você consegue escutar as músicas A música clássica do DK Que é a música desse jogo aqui Caras É muito legal, olha só Que massa galera, que da hora Eu nem vi quais são os botões que eu botei aqui Esse aqui é o botão pra correr Ó, a gente anda, a gente corre Aqui não faz nada Temos o botão de pause Caras Que da hora Vamos nessa, vamos nessa galera Vamos nessa, ó E você vê nitidamente a evolução do DK, né Por todos os anos do jogo assim Você consegue ver nitidamente a evolução do game É muito massa Ah, musiquinha, musiquinha Eu ainda quero fazer um vídeo, galera Mostrando todos os detalhes do DK Que é muito massa Nossa Eu peguei E não levei o dano Tem uns detalhes muito legais Eu não sei se é nesse daqui Ou no Do 2 Que tem Que cara Você tá andando na fase E a fase começa num dia bonito E ela vai Se transformando em uma nevasca Muito da hora E eu não lembrava como é que era Esses dias eu joguei E eu vi Cara, é muito da hora Tem os detalhes muito legal Que a galera colocou Tem alguma coisa? Não, né Passar de fase Primeira fase Bem simplesinha, né Galera Bem tranquilinha De boa Vamos pra próxima Sempre ali A gente deixa a carinha Do macaquinho Ou Do Do Tor Carol Aqui não tinha nada Sério mesmo Agora começou a chover Achei que o cara ia descer aqui Por que eu não tô pulando ali? É uma boa, né Aí, agora pulei Tá mais, seu maldito Ah, achou que eu ia cair, né Você só achou que eu ia cair, né Cara Vamos subir aqui Pegar esse barrilzeira Puts Acho que eu fiz Coisinhas Que não era pra fazer Pegar o O O tem o mesmo esquema Em todos os DK, né Quando você completa a palavra Kung Você fica aí Com uma vida Você consegue ganhar uma vida Calma na cabeça aí, Valeta Só pra ficar ligado Passar ali na tranquilidade Sai pra lá Ai, droga Faleci Eu faleci Com o barril do DK E ainda me ferrei Que eu não peguei ele Que bacana Olha essa música Eu vou sair antes que o carinha venha Girando louconamente Pra cima da nossa Toma aí, maldito Ó Melhorou aqui o dia Passar de fase Ah, tinha um G ali em cima Não vi Passamos mais uma fase, galera O controle continua invertido Aqui dos botões Não sei se vocês perceberam Tem o Crank ali O Crank é o vovô Do DK Ó Fase Nossa Essa fasezinha aqui Das cobrinhas Muito clássica Sai dessas vovô Só passar direto Bonuseira pra nós Pegar uma vidinha Que a gente tá precisando E vamos nessa Vamos seguir Vamos seguindo, galera Opa Aqui Ah, aqui tem um DK Mas Não sei se A necessidade Passar direto Pra todo mundo Tranquilinho O Donkey Kong 1 e 2 Galera Eu tenho Muita dificuldade Pra zerar Pra terminar eles Eu acho eles Bem mais difíceis Do que o 3 O 3 Eu consigo zerar Com uma certa tranquilidade Agora o 1 e o 2 Eu acho Até porque Eu jogo Menos esse aqui, né Mas, cara Eu sinto uma dificuldade Tremenda Pra zerar esse 1 e o 2 Pegar moedinhas Moedinhas Todas as moedinhas São nossas Olha, eu fiquei ali em cima Fiquei ali em cima Da caverninha Tá Tem a mano Abelhosa Uma coisa que eu não entendia Quando eu era menor É porque que a qualidade Das abelhas Do Donkey Kong 1 e 2 Era superior Do que a do 3 Lógico que eles tiveram Que diminuir A qualidade De alguns personagens Porque o jogo É bem maior Do que os outros 2, né Peguei tudo? Ah, não Só peguei Faltou o K Na verdade Beleza Tranquilo Mas, pelo menos Passamos Ó, já trocamos De lado aqui Agora a fase da água Galera A fase da água Olha só Essa música, caras Essa música Vamos por aqui De boa Na tranquilidade Aqui tem um K Vamos pegar o K Aqui Nossa, nem lembrava Desse bicho Caraca Vamos devagar Vamos devagar Aqui que tem alguma coisa Aqui tem Tem moedinhas Moedinhas não Estou acostumado com o Lego Moedinhas Tem bananinhas 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 Cadê o bicho agora? Vou deixar o bicho passar E a gente vai Na tranquilidade Tá, aqui Tá pedindo pra descer E se eu subir Tem o que? Tem um DKzão pra nós Não era pra descer? Eu achei que descer Era o caminho Na verdade Mas não Aqui em cima é o caminho Descer tem alguma coisa Interessante que eu Deixei pra trás Olha só Checkpoint Tá bom Checkpoint a gente curte E rapaz Tem uns tubarão Violento aqui Pegar o E vamos descer Uh Só curtindo Só curtindo A fase Opa Calma aí Calma aí Que nós temos O Winguard aqui Aê Agora sim Fica tudo lindo Agora Só sair assim Sai louconamente Sai todo mundo da frente Se a foda Ah Legal Sério? Ele foi embora? Ah tá Ah mas Você é maldito Opa Tinha coisa aqui Rapaz Por isso que ele saiu Vazado Por isso que ele saiu Da tela Como assim Ele vai embora Eu não lembrava Que ele ia embora Assim Se ele se despediu Tem alguma coisa Aqui pra cima Será? Tem um N Pegamos quase tudo Ah mas Você é maldito Ah mas O Winguard é bem mais simples Pra controlar Fica muito fácil Opa Com carinha aqui Não muito Não muito feliz Pegamos uma vida Passamos de fase Fazendo a tranquilidade Aí temos o Funk ali Funk é o nosso Fast Travel né E temos aqui O Barrel Cannon Canyon Vamos nessa Eu acho que é o Boss Não Não é o Boss ainda Achei que era o Boss Mas eu acho que o Boss É um rato primeiro né Quero subir aqui Ae Vamos só curtir Só curtir a fase Olha só que bacana Olha só que bacana Que fase divertida Não é verdade? Tem um barril lá em cima Ih rapaz Vai ser complexo hein Acertar aqui Acertar aqui Acertar o pulinho Eu acho que aqui tem Um bônus Tem Tem um bônuszinho pra nós Vamos pegar esse bônus aqui Pode Como assim? Aqui Vai aumentando a velocidade Opa agora é uma vida A vida a gente curte Quando jogar em qualquer ângulo A gente vai tranquilinho né Checkpoint E aí trouxão É aqui ou é aqui? Não Não era nenhum dos dois E aí trouxa Pulei pra nós Vê só Acho que era aqui Taquei errado Taquei errado Errou feio Errou feio Errou rude Vai galera Pulou lá pra nós Vamos pegar mais um Barrilzeira E nossa O N Olha O N tava aqui É cara Pulei cara Ih rapaz Vai ser complexo Isso aqui hein galera Eu achei que ia errado Pra caramba agora Nossa Passamos Passamos direto Não tem problema Eu não vou ficar chateado Ih rapaz Esse aqui vai ser complexo também Nossa Eu errei Errei feio Errei rude Minha nossa galera Guys Eu vou ficando por aqui Cara É muito bom Bota aí nos comentários A sua experiência aqui com o game Se você gostava de jogar Eu acredito que sim Não tem quem não goste De jogar um DKzinho É muito bom Não esquece Deixa aquele like Compartilha o vídeo E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto